Que tal presentear a sua mãe com um lindo aromatizador, feito por você, aqui do Empório das Essências? Aí você escolhe a essência que mais lhe agrada, o frasco, a cor, as varetas, tudo personalizado. No Empório das Essências você encontra mais de 150 tipos de essências com memórias olfativas de perfumes nacionais e importados. Conheça todos os lançamentos, como a Válvula Bulbo, linda, chic, inspirada na perfumaria francesa. O Vidro Chance, pra você colocar sua essência preferida. E aqui você também encontra uma enorme variedade de bandejas pra compor seu kit lavabo. Essa bandeja, por exemplo, custa apenas R$ 22,00. E mais uma novidade do Empório das Essências pra você. Base para aromatizador com glitter prata e dourado. Ganhe uma renda extra, aprenda, faça, venda, aqui no Empório das Essências, a loja mais perfumada de Ribeirão Preto e região. Vem!